Oooolá, professionalminecrafters! Sejam bem-vindos para mais um Dia Glorioso na nossa Saga Minecraft! Com o meu sombreiro, com o meu cavalo, o Lux maravilhoso. Eu confesso que eu já tô pensando em tirar o sombreiro, tá? Ele é, obviamente, uma decisão meio estúpida porque ele é fraco. Mas, vamo lá. Talvez seja o último episódio de sombreiro. Estamos aqui no nosso mundo maravilhoso, lindo, cheio de novidades, cheio de coisas acontecendo. Cadê o Espirro? Espirro! Cocôzinho tá aqui. Eu acho que eu deixei ele sentado lá no laboratório. Lembrando, galera, é o seguinte. Estamos chegando no fim do ano. O canal vai entrar de recesso, eu vou explicar tudo pra vocês, a saga também. Mas, você tem até o dia 31 de dezembro pra garantir as suas estampas da nova coleção. A nossa loja está com as 6 estampas e no dia 31 de dezembro elas vão desaparecer, tá? Então, você tem até essa data pra garantir a sua peça. Frete grátis pra todo o Brasil se você comprar 3 ou mais camisetas. E entrega pra México, Portugal e Estados Unidos se você clicar no botãozinho da bandeira americana lá em cima. Aí você pode comprar nesses países. Então, garanta a sua peça, felipeneto.com.br é o site pra você comprar. Ou o link que tá aqui embaixo na descrição. Ou é só você clicar nas camisetas que vão aparecer aqui embaixo desse vídeo. Vamos lá, vamos lá, Lux. Cadê você, Lux Skywalker? Mas, já saiu esse Sacripanta? Olha isso, cara. O cavalo! Vim de cá! Hoje é o dia da gente se dedicar a armaduras. No último episódio a gente fez nossa mochilinha. Olha que coisa linda, gente. Agora eu aperto o B, ó. Eu tenho uma mochila, eu tenho dois. Coisa de inventário, pelo amor de Deus. Coisa mais linda. Aliás, tem uma coisa que eu quero fazer. Vamo ver se vai nascer. Vamo ver, vamo ver. Torçam, cruzem os dedos. Vamo torcer. Duck Egg, vamo ver se vai nascer um pato. Fezes! Gente, o capato sumiu. Eu não vejo o capato já tem um tempo já. Isso tá me deixando preocupado. Onde será que ele tá? Eu juro que no episódio intermediário a gente vai sair a caça do capato, gente. Precisamos resolver esse mistério. Mas vamo lá. Vamo ver os livros dos animais que a gente encontrou no último episódio. Ó o Gael. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Que... 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 Oiê. Gael, que que é isso na sua cabeça? Ele tá de cartola? Por que que eu tô de sombreiro e ele tá de cartola? E todas as coisas de cabeça bugam na cabeça do Gael, ó lá. Eu achei mais chique. Ele achou chique. É chique. Se você também achou chique, clica em inscrever-se aqui embaixo. Clica no like também aqui embaixo, ativa o sininho. E episódios intermediários são pra membros assinantes da Netolab. Clique em seja membro e faça sua assinatura. Tá lindo, Gael. Terminei o último livro, ele falou. Opa, vou ler agorinha. Vamo lá, vamo começar aqui, ó. Ó, ó, ó o espirro aqui. Vamo ler, lembrando que no último episódio o Gael fez uma surpresa pra gente. E fez nascer isso aqui, olha isso. Do ovo podre nasceu esse dinossauro. A gente também encontrou esses dois veados. E esses pombo de madureira aqui, que eu não sei direito o que que é. Vamo descobrir agora. Vamo descobrir, vamo descobrir. Vem cá. Bambi... Bambi. Os veados se alimentam de frutinhas como maçãs e berries. As mesmas que se usa pra bridá-los, pra ter filhote. Você pode encontrá-los com ou sem chifres. Ahn... O que indica se é macho ou fêmea, mas isso tanto faz na hora de bridar. Interessante. Assim como os ocelotes, os veados se assustam muito fácil quando alguém chega perto. Então tem que ir devagarinho. Alimente eles com melancias e dê uma flor logo em seguida para uma surpresa. Dica, melancias douradas são melhor. Ui! Pô, mas alguém ficou curioso? Melancia dourada com uma flor. Patinho feio, aquele pombo de madureira. Esses patinhos são muito fofos e gostam de comer peixe antes do nha-nha-nha. Não fazem nada demais, mas seus filhotes gostam de subir nas costas das mães pra passear. Beleza, tá bom. A gente vai fazer filhote no episódio intermediário. E o coca-trice, que é o dinossauro. Coca-Cola, segundo o Gael. Esses dinossauros galinha com o nome de refrigerante são absurdamente assustadores e comumente encontrados em savanas. Se já viu um, deve saber o perigo que são. Eu acho que a gente viu um. No episódio em que a gente encontrou os baracoas pela primeira vez, eu acho que a gente viu um desse. E eu acho que ele envenenou a gente, deixou a gente muito doido. Tenho quase certeza. Que isso? Que que é isso? Se ver um coca-trice por aí... Se vir, Gael, vir... Se vir um coca-trice por aí que não é seu pet, cuidado. Eles vão te aplicar efeito de slowness, nausea e wither. E correm muito atrás de você. Olha, eu acho que foi ele mesmo. O único jeito de escapar desse efeito é vestindo uma venda, igual a que usou pra lutar com a medusa. Devido a sua natureza pré-histórica e por serem meio galinhas, os coca-trice vão fazer de tudo pra proteger qualquer galinha da redondeza. Oh! E são capazes de atacar até dragões para proteger suas primas. Que dragões? Onde estão esses benditos dragões? Os coca-trice se alimentam de sementes e carne de zumbi. E é com isso que você vai curá-los. Ao assassinar um deles, o coca-trice pode dropar seu raro olho, que é usado pra fazer um cajado que te dá os mesmos poderes que um coca-trice. As chances são baixíssimas. Então boa sorte, arranjando um. Bem interessante o coca-trice, tá? Agora eu preciso muito sanar a minha curiosidade. Vocês vão me perdoar aí, mas eu sou, eu sou um animal curioso. E eu preciso matar a curiosidade que me cerca. Davi Gael, glube, glube. Eu acho que ele tava nadando. Eu deixei ele pra trás. Vamo pegar aqui, eu volto. Ele provavelmente ainda vai estar nadando, porque esse bicho adora ficar nadando. Vamo lá, eu tenho melancia? Eu não sei se eu tenho melancia, se eu tive... Ah, Felipe, deve estar na geladeira a melancia, né? Faz sentido estar na geladeira, mas de qualquer forma eu tenho que levar ouro. Vamo ver se eu tenho melancia na gelada. Na geladite! Aqui, melancia, três. Mas eu acho que pra fazer... Como é que faz? Pera aí, eu acho que se a gente botar aqui... Eu acho que é isso. Ah, moleque. Pô, não tô ficando maluco ainda. Agora é pra fazer ela ficar dourada. Tem que botar um... Não, acho que é com golden... Gold ingot. Eu acho que é com isso aqui. Que é, na verdade, nugget, eu falei errado. Ó, consegui. Fazer dois logo, né, gente? Porque cês sabem... Ah, não dá pra fazer dois ainda. Cês tão ligado, né? Que a gente vai fazer, vai tentar, e aí vai coisar, e aí tudo vai, e tudo vem, e tudo foi. Pronto. Coloco o que sobrou aqui. Melon. Eu acho que eu morri, acho que eu morri nesse momento pelo Navarro, eu tenho quase certeza. Não tenho certeza, porque eu ainda acho que um dia eu vou conseguir seduzir o Navarro com a minha cantoria, tá, gente? Eu tenho essa esperança. Eu real tenho. Acabei de perceber que eu tô com pouca golden apple. Eu tenho real essa fé, assim. Tipo, um dia o Navarro vai olhar e vai falar, agora eu gosto. Agora eu sinto prazer com a cantoria do Felipe, eu vou parar de matá-lo ou de fazer... Eu não tenho maçãs? Pô, cara, aí me complica, né, Felipe? Vou deixar esse ouro aqui, então, pra... Pra gente achar maçã. Ih, eu tenho que plantar essa árvore aqui no episódio intermediário também. Deixa eu botar no baú do intermédio. Quem assiste os episódios intermediários tá ligado. Que aqui é o baúzinho do intermédio. Inclusive eu tô com um monte de coisa pra plantar, um monte de coisa pra resolver aqui do baú do intermédio. Pelo amor de Deus, Felipe, você não resolve nada nessa vida. Você só arruma mais problemas. Deixa eu colocar aqui, que isso aqui também é de intermediário. E só pra finalizar, o Gael não vai terminar nunca essa obra. Eu já, eu já entendi. O Gael nunca vai terminar essa mudança. Isso aqui vai ficar pra sempre aqui, os animais... Ah, eu tenho que... relaxa, vou resolver. Faltou só uma flor, obrigado. Agora vamo lá ver esse efeito. O que que o pombo de Madureira faz... Não era o pombo, era... não, era o... Era o pombo, sim. Não! Volta aqui! Leva um bambi pra grama pra fazer o lance... Ah, peguei. Não, soltei! Pera, eu não consigo abrir a porta. Gael, abre a porta! Glub, glub. Ah, mano, sério. Olha pra isso. Ele tá achando que é sereia? Tu tá achando que é um peixe, boi? Gael, sai, Gael! A porta! Leva um bambi pra grama pra fazer o lance da flor. É, era um bambi mesmo. Tava tomando banho. Como sempre. Você pode abrir a porta? Ele montou no meu cavalo. Obrigado. Agora... olha, são duas cores diferentes os bambis, né? Vem cá. Eu não consigo pegar o bambi. Ah, obrigado. Mas peraí que primeiro a gente tem que ir a mimim. A mimimim! Uh. Agora sim. Pode pegar ele. Isso... Engraçado isso só funcionar com o Gael, cara. Não! A abelha! Nooo! Ele pega até a abelha. Cuidado, porque eu acho que ela vai ficar chateada. Não, ficou não. Ah não, o Cockatrice! Maldita porta! O Gael tentando. Boa, Gael! Esse é meu Gael. Vai, Gael, bota o bicho aí. Parabéns, finalmente. Agora vamo lá dar esse negócio pro Bambi pra ver o que que vai acontecer. Periquito doido, disse ele. Vamo ver. Traz ele. Ele não trouxe. Ele quem? Gael, eu vou cometer um crime de ódio. O Bambi, Gael. Olha, faz... ele fez... Eu mereço mesmo. Vamo ver, vamo ver o efeito. Ai, ele foge, cara. Vou chegar devagarzinho. Toma, toma. Aconteceu nada. Não, não aconteceu nada. Ele... ih, ih, ih! Ele caga planta! Gente, ele faz cocô-flor! Ele saiu cagando flor pra tudo que é lado! Cara, isso é muito bom! Isso é bom pra gente poder multiplicar a flor? Que incrível! Melancias douradas. Dura 30 segundos esse efeito. Gente! Eu adorei! Dá pra gente fazer um monte de flor! Gostei, o Bambi é nosso amigo agora. Adorei, Gael. Pode guardar o Bambinho, porque é hora de aventura. É hora, galera. É hora. Chegou a hora de dar risada. Vamos sorrir e cantar. Vou dar um alô pro Pancadão, que eu tô com saudade do Pancadão. Eu vou criar uma casa pro Pancadão e eu vou deixar ele cuidando das galinhas numa casa. Olha lá. Ele tá muito solitário aqui. Oi, Pancadão. Tudo bom? Pode bater, filho. Por isso, vai. Parabéns, Pancadão. Pancadão, você é muito violento e viril. Você é incrível. Gael, é hora de irmos pro Nether. Legal, o Gael tá montado num cavalo de madeira. Enquanto o outro cavalo gira. De novo, sim. Mas agora é pra encontrar os minérios para ficarmos fortes e poderosos. Eu vou atrás de Emeraldite e Pendorite. Para aí podermos ir atrás do Acius Bum. Né, Espirro? É. Que que é? Ah, tu quer ir pro Nether. Tá bem, vamos. Tu quer ir pro Nether. Não esquece seu carregamento de poções e de proteger o Espirro com sua vida. Ele falou que quer ir. Não tem jeito, gente. Falou que não vai aceitar ficar aqui. Tem jeito. Esse cachorro manda em mim. Lux, você fica. O Nether é muito perigoso pra um cavalo. Ainda mais você, que é um cavalo que nunca vai morrer. Isso aí, cês podem ter certeza disso. Eu nunca vou permitir que o Lux morra. Vem cá, Espirro. Vem cá. Aliás, antes da gente ir em Espirro... Pera, não era isso. Awww, awww. Fiz carinho no Espirro. Carinho no Espirro. Agora pega o Espirro. Vambora. Vamo ver se ele atravessa junto. Awww, isso facilitou tanto minha vida, meu Deus. Vem cá, Espirro. Aproveita e come aqui uma carninha. Vem. Pronto. Vamo tirar o som agora, senão ele vai ficar latindo no nosso ouvido o tempo todo. Temos as coordenadas pra chegar na Emeraldite, que é menos 1300, 1100. Isso significa que é nessa direção e pra esquerda. Tá, então eu acho que a gente pode ir nessa direção até 1100. Beleza, vamo nessa direção. Ih, que é isso? Que é isso, que é isso? Que que cê quer, que que cê quer fazer? Ai, que delícia! Ficamos a provinha de fogo. Vambora. Eu sou muito irritante, cara. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Eu sou muito irritante, cara. Desculpa, Professional Minecrafters. É o meu jeitinho de ser. Aí, é muito longe, tá? Fazer isso por 1100 blocos pra depois fazer 1300 blocos pro lado. Pelo amor de Deus. Aí, chegamos naquele bioma irado. Esse cara é lindo demais. Quem desenhou esse bioma mereceu um prêmio do Minecraft, sério. El Sombrerito. Aventura clássica nesse episódio. Eu, Gael e Espirro tentando encontrar minério. Arriba, disse o Gael. Bom, chegamos no limite e só na metade do caminho. Então, vambora cavar. Ah, não. Opa. Esse aqui é o quê? Quartos. Preciso de blocos. Vou abrir aqui. Espirro, senta aí. Só pegando blocos mesmo pra gente poder... Pô, o ruim foi que eu tirei as tochas. Por alguma razão, o Gael botou as tochas de um lado, depois foi mudando. Gente, isso aí não é porque o Espirro tá se peidando todo não, tá? Isso aí é porque ele tá com a poção pra não tomar dano do fogo. Agora, vamo voltar a trilhar nosso caminho e a edição vai dar aquela acelerada. Opa. Caraca, mané, não acaba esse bioma não, velho. Opa. Olha isso, cara. É, como ele me tacou direto na lava. Ainda bem que não está protegido com o Gael. Só tomar cuidado com o Espirro pra ele não entrar na frente de nenhuma flecha. Foi. Vou ter que agradecer ao Gael aí por ter ajudado com um total de nada. Tô na sauna. Não é possível, cara. Não, não sei... Tá fazendo sauna o Gael. Parabéns, Gael. Pendorite avistado. Boa, Gael. Pô, cara, o Gael tem um olhar, né, diferenciado. Ele vê onde o olho humano não chega. Aaaaah! Nooo! Pegou? Fala que sim, fala que sim, fala que sim. Ah, ufa. Ih, tem outro! Fica aí embaixo pra pegar, Gael. Fui. Aí, eu peguei. Pode... ó o barulho, ó o barulho. Agora, eu vou deixar pra quebrar com uma picareta com fortune. Porque aí vão vir mais pendorites do bloco, entendeu, gente? Eu peguei ele com silk touch, levei o bloco inteiro. Aí a gente faz isso, a gente pega... Vou encantar a minha segunda picareta, que eu já tava pra fazer isso há um tempo, já. Eu já não tinha feito? Não, eu não fiz. Achei mais! Cadê? Caraca, mano. Mano, como é que eu consegui sobreviver essa série inteira sem o Gael? Onde? Para de pular que nem a cotovia! Ah! A lava. Fechei a lava. Aonde, Gael? Que legal. Ih, gente, só ele que tá vendo, hein. Ah, boa! Quatro blocos, excelente. Cara, que olho que esse danado tem. Cara, você tem um olho especial. Parabéns, é um talento único. Ah, não. Quem tá atacando a gente? Tem um Ghastly em algum lugar? Ah, um Blaze. Não. Morreu, otário. A Taylor dizia o mesmo. Ai, meu Deus. Gente, lembra que o... O Gael acha que foi casado com a Taylor Swift. Então, ele tá dizendo que ela dizia que ele tinha um olho especial. Já estamos em... Estamos chegando no... Em uma longitude ou latitude, eu não sei a diferença. Caraca, esse bioma não acaba. Acelera edição! Opa, tiros. Tchau, otário. Espirrou, espirrou! Mais pendorate avistado! Vambora, cadê? É, tu vai ter que guiar o caminho aí. Cara, como é que ele enxergou isso, velho? Só tinha um dessa vez. Mermão! Como que esse cara tem a visão, cara? Ele tem a cosmovisão. Ele enxerga o que mais ninguém enxerga. Passou por um. Passei por quê? Pelo pendorate? Ah, passei mesmo. Dois. Uhuhuhuhu! Que delícia! Como é bom ter o Gael nas nossas vidas. Inclusive, tem as estampas do Gael da nossa loja, ó. Bota aí na tela. La Casa de Gael, The World is Mine e o Homem Gaeliano. E você pode ter a sua, é só entrar em felipeneto.com.br. Beleza, agora a gente vai pra menos 1300, então é pra direita. Agora, galera, acelera. Opa, peguei mais um. Uh! Ai, que delícia! Gente, já conseguimos 13 blocos de pendorite. Gente, por incrível que pareça, nós ainda estamos no bioma. Ô, fezes. Aí, tá ficando difícil mesmo. O jogo não tá querendo deixar nós ter. Espirro tá pegando fogo, mas tá de safe, né? Tá, ele tá soltando as partículas. Quando a gente ver a imagem do Espirro pegando fogo, é uma coisa assim, que mexe com a gente. Pendorite! Uhuuu! Três! Delícia! Maravilha! Deixa eu me livrar desse bloco. E desse bloco e... Eu tô dando tudo pro Gael, tô nem aí. O Gael que acumule. Calma, gente, a gente tá quase lá. Faltam só... A gente vai chegar. Guardarei com a minha vida, disse o Gael. Pendorite, pendorite, pendorite! Come, Espirro. Tá com a vida cheia, mas não tô nem aí. Maravilha! Tamo rico, muito! São 21 blocos já. Sendo que cada bloco vai sair mais de um pendorite, porque eu vou usar a picareta com Fortune. Pendorite! Hihihi! Hihihi! Cara, mesmo bioma ainda. Sai daqui, Pereira. Vou ter que recuperar minha picareta, cara. Não, você não está vendo errado, nós ainda estamos no mesmo bioma. Opa, acho que estamos adentrando um novo bioma. Tamo perto, sim. Uh, voltamos pra aquele bioma desprezível, miserável, que eu odeio. Boa! Eita, uma fortaleza. Eita, uma fortaleza. E é. Viiiixi Maria. Gente, mas que fortaleza diferente. É uma coluna enorme. E lá embaixo tem alguma coisa também, ó. É um bastion. Aaaah! É um bastião. Vamo poder vir aqui coletar itens depois, então. Depois podemos vir aqui tomar tudo. Ladrão. Me socorro. Ai! Meu Deus, não acaba nunca. Ohpai... Ai, que susto. Sinto que quando abrir, e agora, a gente vai estar num bioma novo que vai ter emeraldite, hein. É agora. Ih, rapaz. O que que é isso aqui que eu tô quebrando? Ih, isso aqui é tijolo, hein. Que diabo é isso? Scoria Stone. É uma pedra diferente. Scoria. Scoria Stone. Talvez já seja um indicativo de que a gente tá num bioma novo. Oh! Ih, a gente deu num bastion. Aí temos um problema. Não? Que isso? Que isso, rapaz? Olha esse bioma. Eita. É aqui que vamos encontrar. Beleza. Então acho melhor a gente ir pra direita. Rapaz. Mas eles têm estrutura de bastion, olha. Que que é aquilo ali? Oi, amiguinho. Você é inútil. Você não me oferece nada. Tchau. Será que o Gael vai ficar chateado com isso? Espera só até o Jeremias saber. Esse era o primo babaca do Jeremias. O Tibúrcio. Caramba, tem umas correntes. Odeio o Tibúrcio. Viu? Fiz um favor. Olha aqui. Eles têm umas estruturas diferentes, né? Isso aqui é o Whaling Mion. Tem que tomar cuidado com os Carlos, que eles vão atacar. Polished Basalto. Onde será que a gente vai... Pô, tô com muito medo de perder o caminho. Ah, boa. Muito bom. Tô com medo, mas o Gael lembra o caminho. A gente tem que lembrar daquela ponte. Aonde vai estar emeraldite nesse local? Ai, meu Deus. Meu pai. Que perigo. Avistei. Volta pra ponte. Onde? Pro ar? Ali. É aquilo ali? Pô, se for, ótimo. Que não parece ser muito raro, não. Beleza. Com isso, temos três. Emeraldite Ori. Ah, moleque. Cadê os outros dois que eu deixei cair? O Gael pegou. Boa. Três. Olhos atentos agora. Pra achar emeraldite. Eu quero ver o que que é esse diabo aqui, ó. Quer se separar? Não. Whaling Gel Blossom. Quero. Ih, faz um barulho quando eu quebro, vai... Pum. Vou levar pro Hamilton estudar isso aqui, véi. Isso aqui é o quê? Black Poof Mushroom. É um mushroom. Sem separar. Que isso? Que que são esses barulhos? Eu ouvi um barulho esquisito, gente. Ai! Cacto. Ah não, espirro, cuidado. Não vamos pra lá, não. Agora é olhos abertos, disciplina e representatividade. Isso, Felipe, parabéns. E o que que são essas estruturas aqui, que parecem torres, né? Mas, ao mesmo tempo que pareceu a torre, ela não tem subida. Gael, cadê você? Me perdi. Indo pra cá. Caraca, eu não ouvia barulho de Ghastly há muito tempo. Eu não tô feliz de ouvir de novo, não. Acho que ele vai tá por aqui, o Ghastly. Olha esse barulho, gente. Por que que são as correntes pendendo do teto? Isso me dá medo. Tô com mais medo ainda que eu perdi o Gael. O que que é aquilo ali? Onde é que tá esse Ghastly miserável, lazarento? Tem uma árvore no meio do nada. Achei, achei mais. Então pega e vem me encontrar. Menos um 376... 914. Preciso dos olhos do Gael próximos, porque... Eu sou uma tragédia pra encontrar minérios, aparentemente. Ele falou... Ih, Felipe, aqui. Onde? Tem uma coisa aqui. Desce. Olha ele ali. Cuidado com os cactos. E com o fogo. O que que tem aqui? Ali, tô com medo. Ué. Ah... Eita! Eita! Ah, é um spawner de Strider. Tamo safe. Tamo rico, Gael! Caraca, tem uma bota de ouro maravilhosa aqui. Minha sogra. Gael, tem uma bota de ouro muito boa aqui, cara. Com Death Strider 3, Protection 3 e Unbreaking 3. Que maravilha! Name Tag, como eu precisava de Name Tag. Corda, vamo pegar corda. Silver e coisa, eu não preciso, né? O que que eu posso botar aqui no baú? Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Acho que não custa pegar esse silver pra gente fazer bloco de silver. Peraí, esqueci uma corda. Que que é isso, gente? É um lugar onde os Striders moram, onde eles residem. Unbreaking 2, lixo. 11 cordas. Gente, pegamos 25 cordas. Vou pegar até esse disco aqui, agora que a gente tem espaço de sobra no inventário. Meu Deus do céu, cara. Ter espaço de sobra no inventário é uma delícia. É uma delícia, eu digo a vocês, a voz. Bota o ferro e o ouro ali. E esses baús? Quartzo. Quartzo. E isso aqui? É um banner? Um banner? Black banner? Será que vai ter Emeraldite pra cá? Boa, Gael. Cinco blocos. Peguei essas duas. Guia o caminho. Eu confio mais no Gael do que em mim pra achar coisas. Só cuidado, Gael. Cuidado. Tomar cuidado com o Espirro nesses troços. Espirro, vem cá. Pô, podia que tenha uma poção que tira dano de cacto. Olha o rabinho dele, gente. Ai, meu Deus. Já perdi o Gael. Ali. Eu não sei onde você tá, Gael. Ah, olha ele ali. Não, não o quê, meu Deus? Ali onde você tava. Ih, é lá. Como é que eu não vi, gente? Por que que eu nunca enxergo nada? Obrigado, obrigado. Beleza, foram mais dois. Estamos com sete blocos. Quanto isso vai dar de Emeraldite, eu não sei. Ué, Pereiras. Ih, a gente voltou. Rapaz, a gente voltou pra nossa localização. Achei mais quatro. Boa, Gael. Achei mais um. Achei mais um. Achei um lá em cima. Aqui? Ai, que delícia. Cuidado com os buracos. Ih, eu tô sem minha poção. Gael, acabou minha poção. Tem mais lá em cima, tem mais lá em cima. Vamos lá, vamos com calma. Vamos pegar isso aqui. Cadê tu? Cadê? Eu achei que eu tinha mirado tão certinho. Dois! Yes! Pega esses dois. Dez blocos. Beleza. Vou coletar aqui o que tava faltando. Ali. Yes! Dois maços. Vem pra cá, Gael. Tô indo, tô seguindo o seu cheiro. Ai, que horrível. Eu não fedo ali. Eu achei, foi uma porrada, viu? O Gael é brabo, mas ó, nóis é ruim. Um. Ui, dois. Três. Vem, pai. Com 15. Eu acho que a gente já tá bem servido. Ainda tem os do Gael. Ok, Gael. Já temos o suficiente. Vamos pra casa. Guie o caminho. Preciso consultar nas minhas notas as coordenadas. Ô, 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 Gael. Eu vou, eu vou me tacar, pronto. Eu me joguei. Eu vou ter um piripaco aqui. Eu vou ter um piripaco. Ali, ó. A gente veio dali, Gael. Ó, eu que vou guiar o caminho. Olha o quanto você se provou um, 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 um. Eu tô bugado. Só vamo. Tá vendo, Gael? Achei. Agora acelera a edição, a volta pra casa. Isso, esses advancements, ou professional minecrafters, aconteceu... Crashou alguma coisa no jogo quando a gente tava lá tentando achar os minérios. Deu um crash bizarro, que a gente teve que voltar aqui. E eu perdi todos os meus advancements. Tipo assim, todos. Então, qualquer coisa que eu faça agora vai dar advancements novo. Chegamos. Meu Deus. Come, Espirro. Caraca, nem acredito, mano. Eu achei que eu não ia chegar mais. Vem, meu filho. Errou! Que que eu não tô conseguindo te pegar? Só tá fazendo carinho. Ah, eu acho que eu tenho que tirar a tocha da mão, talvez. Pera. Bora voltar. Uhuuuhuuu. Ô, meu Deus. Voltamos pra casa, meu filho. Ô, quantos monstros. Não! Jesus Cristo, que susto. Meu Deus, quanto creeper. Jesus, que episódio longo. Ó, pra quem reclama que esse episódio tava curto. Faz episódio longo! Faz episódio longo! Tá aí? Vamos lá, Espirro. Guardar item. Não, não. Gael, nem acredito que voltamos vivos. Olha, Gael. Nem eu. Agora, preciso de fortune. Deixa eu ver aqui. Vamos precisar de diamantes também, você tem? Tenho sim, senhor. Tenho... 47. Eu tinha comprado fortune, não tinha? Aqui, fortune 3. Rica, ele falou. Então vou pegar os diamantes aqui. Ah, vou aproveitar, vou pegar isso aqui também. Peraí, que que eu peguei? Peguei a coisa errada. Ah, tá certo. Tem até dois nethered scrap aqui. Que foi... Eita! Olha! Meu Deus! O gael de roupa! Que novidade! Ficou chique, estilo. Com a bundinha de fora. Com a... Só ele, cara. Só ele. Tá, eu vou levar essa planta no episódio intermediário pro Hamilton. Vamo lá pegar o fortune. Ah, sabia, era o disco que eu tinha que colocar aqui. Legal, já tinha esse disco. Ô, inferno! Vamo ver quanto vai custar. Fortune 6. Beleza, tá tranquilo, tá tranquilo. Agora é a hora. Com o fortune 3, agora a gente pode colocar esses itens aqui que ele vai entregar mais. Ó. 4, viu? Ai, que delícia. Se não, daria só um. Esse deu 3. O fruto dos nossos esforços. Sim, gael! Estamos ricos, gael! Espirro, para de querer se atra... Atrapalhar tudo! 42, tá? Respeito, pai! Agora vamo ver o pendorite. 23 vão dar quantos? Lembra que tem que esquentar eles na fornalha depois. Ahn, não lembrava disso não. 54! Respeito, pai! Então eu tenho que esquentar eles aqui. Não, não tem não. Não é não. Não vai. Isso que é o ruim do gael não ser especialista, tá vendo? Essa era a hora que a Lucy ia poder sanar nossas dúvidas. Ó, 4 blocos de diamante. Vamo ver quantos a gente vai pegar. Ficamos com 55, eu não lembro quantos tinha antes. Na Blasting Furnace. Ah, tá. Pra fazer a Blasting Furnace. Um forno, ferro e smoothstone. Ô, preguiça! Ai, ainda bem que eu tenho smoothstone aqui. Que que ele tá gritando? Que que foi, gael? Que que é isso? Pelo amor de Deus. Escorreguei na banana. Pelo amor de Deus. Gael, papai te catar, gael. Pô, e gael, eu tô aqui desesperado que esse episódio não acaba. Pelo amor de Deus. Era assim... Assim, assim, era isso? Não, aqui era ferro, né? Não era assim? Não, Felipe, não tinha pedra nenhuma, Felipe. De onde eu tirei que tinha pedra? Pô, eu sou maluco. Pronto. Coloca aqui. Foi! Aí, agora tá indo. Que que ele vai fazer? Pandorite Scraps. Caraca, mano. Aí eu vou ter que colocar isso pra fazer um ingot. Eu vou precisar de quatro desse, dois diamantes e dois emeraldites. Então faz mais um aí. Temos oito. Ah não, posso deixar fazendo tudo aqui. Porque é só esse que eu vou ter que coisar, porque aí agora é o seguinte. A gente coloca quatro, dois... Ops. E assim. Uuuuh, tererê. Olha aí. Conseguimos dois Pandorite ingots. Precisamos pelo menos aí pra fazer o... O capacete. Um, dois, três, quatro, cinco pra capacete. Então deixa fazendo. Ok, empreste. Acelera o tempo aí, edição. Opa, 16. A propósito, de as ferramentas você usa Smithing Table, um upgrade na Netherite que faz. Eita. Como que seria isso, ó, vamo fazer aqui. Caaaaaraca, Corundum Helmet. Olha isso, ele me deixa imune ao efeito de levitação. O feiticeiro não teria conseguido. E ele ainda tem ali um negócio de mais 10%. Dá mais 4 de Armor, mais 2 de Armor Toughness, 1 de Knockback Resistance. Uuuulha isso, gente, vamo botar nosso novo capacete. Preparados? 3, 2, 1 e... Ooooooolha pra mim! Caraca! Tá estilo. Respeita muito, tá? Mas eu senti que as minhas defesas diminuíram ali. A quantidade de... Ah não! Pelo amor de Deus! Aumentou muito! Eu tava vendo na direita, olha na esquerda. Maluco, esse bagulho é muito bom. Explica isso da Smithing Table. Eu preciso de netherite. Deve ser um upgrade da netherite, ou seja, eu faço a espada de netherite e eu transformo a espada de netherite em essa coisa roxa. Sim, faz a espada e com um ingot você faz a espada de pendorite. Putz grilo, vamo ter que caçar netherite. Agora, oficialmente, vamo ter que caçar netherite, gente. Agora não tem mais jeito. E diamante também, né? É, amigos. Pra eu fazer tronco, falta mais... mais três. Pra gente fazer o tórax. Ai, garota! Vai dar o tórax? Vai dar? Faltam... Ai, vai dar 14. Acho que vai dar. 12. Vai dar, vai dar. Vai dar pra fazer o tronco. Mermão, é o bagulho mais caro que a gente já fez até hoje no Minecraft. Ô negócio carinho. Eu fali, perdi tudo. Tô morando de favor. Caraca, maluquete, bolete. Naquela mansão? Sim. Me dá, me dá, me dá. Quem é que tá te fazendo esse favor aí? Gabriel Jesus. Passa o contato que também quero. Não sei por que que eu falei Gabriel Jesus. Foi o primeiro nome, eu juro por Deus. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Vambora, pronto. Pegamos tudo, agora... Vamo fazer o que resta de ingot. Sobraram dois. Tirei a roupa. Por quê? Tava coçando na barba. Entendi, seja livre. Bom, galera, agora é isso. Ué? Ah não, é assim. Tum, tum, tum. Vamo vestir? Tira a blusa. Ó, 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 ó e... Pããããããããããããããããããão! Eu tô muito bolado. E nem com... Nem, tá nem com feitiço ainda, não tá nem encantada a armadura. A gente ainda vai colocar encantamento. Tá parecendo um cavaleiro do zodíaco, tô mesmo. Matou muito. Não foi suficiente pra gente terminar. Pra fazer a calça e a bota. Então eu vou fazer isso no episódio intermediário, gente. Porque não faz sentido eu fazer outro episódio fazendo as mesmas coisas, não é verdade? Então eu vou fazer no episódio intermediário e vou encantar. Mas eu já tô me sentindo espetacular. Eu já tô bem mais forte, olha a minha defesa. Eu tenho uma armadura vermelha. Que eu nem sei porquê, mas eu tô me sentindo muito forte. Muito, muito forte mesmo. Uh! Então, gente, conseguimos concluir a nossa missão desse episódio que era conseguir evoluir nossa armadura. No intermediário eu vou evoluir mais ainda. Vou ficar muito bolado. Boladaço mesmo, pra galera ficar tipo assim, uou, o Felipe Neto bota terror no Mine. Olha aí, eu não consigo atravessar uma porta, mas eu boto terror. Pera, eu vou conseguir. Isso. Uh! Olha, Cocô! Olha o pai! O pai tá brabo, Cocô! Que que tu achou disso, cara? A mimiii! E eu vejo vocês amanhã com mais um vídeo inédito às 10 horas da manhã, porque tem vídeo todo dia. Agora vai lá, galera. Só até o dia 31 de dezembro você pode comprar as estampas da coleção da terceira temporada da Saga Minecraft. FelipeNeto.com.br. Entra lá no site, faça sua compra. Tamo junto, galera. Beijo grande. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!